Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, acabou de ser liberado a atualização massiva 15.50 Então nesse vídeo eu vou comentar alguns vazamentos e novidades com vocês Começando então, né, mostrando todos os itens que foram encontrados nos arquivos do jogo Olhem só, essa skin do Laser Bean, né, foi vazada que pertence a série ícones Bom, né, no vídeo de ontem eu já tinha mostrado ela aqui no canal Ela já tinha sido anunciada, né, pelo próprio youtuber E lembrando que, né, além da skin, como dá para ver na tela Vai ter também mochila, picareta e gesto, né, que vai fazer parte do conjunto E a skin, né, também vai ter vários estilos diferentes A galera, né, já está chamando a skin de Bob o Construtor aí no Fortnite Então se você gostou da skin, né, fique ligado Ela vai ser lançada muito em breve no jogo Eu acredito, né, que ela vai custar cerca aí de 1500 Z-Bucks E olhem só, hoje foi vazado também duas skins que pertencem à raridade épica Uma delas, uma skin feminina chamada Mary Gold Exatamente, né, própria skin feminina do Midas Finalmente ela vai ser lançada Só que um detalhe importante Ela vai fazer parte de um pacote como dá para ver aí, tá Ou seja, ela não vai fazer parte do próximo passo de batalha Como eu tinha comentado, né, uma teoria aqui no canal Ela vai ser lançada ainda nessa temporada Fazendo parte desse pacote, tá Que vai ter, além da skin, uma picareta dupla, né, que tem aí esse tema de ouro e tudo mais Uma mochila e mais um livro de desafios, né, que completando todos eles você consegue no total 1500 Z-Bucks O que é bastante coisa Bom, o preço desse pacote ainda não foi vazado Mas acredito, né, que vai ser um pacote bem caro até, né, já que tem uma skin bonita, uma picareta E mais, né, 1500 Z-Bucks E um detalhe importante é que essa skin, além de ser muito bonita, na minha opinião Ela também tem o estilo dela, né, completamente dourado Assim como o Midas, né, todo mundo sabe O Rei do Ouro Então se você curte o Midas ou se você gostou dessa skin feminina Fique ligado, ela vai ser lançada muito em breve na loja Assim, né, que a data oficial do lançamento for vazada Ou anunciada pela Epic Games O preço também Eu vou atualizar vocês aqui no canal, ok E a outra skin épica vazada é uma skin masculina Chamada Centurum Que também, né, tem alguns estilos diferentes, né Uma skin aí pra quem gosta de masculina Ela vai ser lançada na loja, né, custando aí 1500 Z-Bucks E a última skin que hoje foi vazada pertence à raridade rara, né Esse cara aí chamado Cypress Neo Acho que assim que se fala Uma skin aí que também vai ter mais de um estilo diferenciado Então ela vai custar 1200 Z-Bucks, né Caso você gostou, já vai poupando Z-Bucks na sua conta E claro, né, algumas mochilas também foram vazadas Duas mochilas pertencendo à raridade rara Uma chamada Quantic Pulsar, que tem mais de um estilo E a outra mochila chamada Galante Gear Acho que assim que se fala que também, claro Tem mais de um estilo diferenciado E pra galera que gosta de picareta Hoje três picaretas foram vazadas, todas elas Aí da cor azul, né, pertencendo à raridade rara Uma chamada Centurum Edge A outra Asteroid Trencher E a outra, né, que é uma picareta dupla Chamada Synaptic Hatchets E como dá pra ver, as duas picaretas comuns ali, né Tem mais de um estilo aí, né Pra você poder utilizar E apenas uma Azadelta hoje, né, foi encontrada nos arquivos Essa ímã nos pertencendo à raridade épica Chamada Meteor Skimmer Uma Azadelta, né, completamente diferenciada E o pessoal, né, que gosta bastante de envelopamentos Hoje quatro foram vazados Três deles da raridade rara Um chamado Duddle Buddies O outro Feral Shuffle O outro raro, né, chamado Cobot Overdrive E o último envelopamento vazado Como dá pra ver, né, pertencendo à raridade em comum Um envelopamento um pouco mais simples Chamado Red Emissions E por fim, então, né, falando das danças e gestos Apenas dois gestos foram vazados hoje, né Pertencendo à raridade rara Um chamado Office Sherrod E o outro, né, chamado Shant for Squad Acho que é assim que se fala E você confere os gestos vazados agora No vídeo que eu vou colocar pra vocês E também vai aparecer o gesto aí Pertencendo ao conjunto, né, do youtuber Laserbeam Que você confere agora Olhem só There once was a squad that readied up Without fits a fancy to say what's up Their hopes were high for a win that day Go me squaddy boys go See there the storm she come To whittle us down and leave just one Grab your squad quick on the run Let's take our dub and go Então tá aí os gestos vazados Que vão ser lançados na loja nos próximos dias E claro, né, também acabei de mostrar Todos os itens aí vazados Que vão ser lançados na loja Se você gostou de algum dos itens Já vai preparando os seus V-Bucks Lembrando, né, então Que a skin feminina do Midas Não vai fazer parte do próximo passe Não vai ser lançada na loja, né Pro V-Bucks Vai fazer parte de um pacote, né Que vai ser vendido pro dinheiro real Aí, né, muito em breve no jogo Como eu disse pra vocês Assim, né, que a data foi anunciada Pela Epic Games do lançamento desse pacote O preço, né, foi anunciado E vou atualizar vocês aqui no canal também E uma parada muito legal É que hoje alguns itens Que já estão no jogo, né Receberam novos estilos Como dá pra ver A skin da Raze Recebeu duas novas variantes Essa skin eu sei, né Que muita gente gosta Então se você tem essa skin na conta, né Fique ligado Hoje ela recebeu essas duas novas variantes E a sua mochila também, claro Recebeu essas duas novas variantes também E isso indica, né Que a skin vai voltar em breve na loja, tá Então se você tá esperando Comprar a skin da Raze Aparentemente Ela vai voltar na loja Muito em breve, né Levando em conta, né Que sempre quando algum item Recebe novo estilo Ele aparece logo em seguida Na loja também E claro, né Outro item também recebeu novo estilo Que é essa picareta Chamada Starshot Então se você tem ela na conta, né Fique feliz que hoje Também recebeu, né Duas novas variantes Então tá aí, né Todas as novidades A respeito de itens Nessa atualização 15.50 Lembrando, né Que foi a última atualização massiva Dessa temporada Então esses vão ser os últimos itens Que vão ser lançados na loja Aí até o final Dessa temporada 5 Só que claro Vale deixar bem claro, né Que muitos itens De vez em quando São encriptados Pela Epic Games Ou seja Não são vazados pelos leakers Então outros itens Eu vou dizer assim Podem aparecer de surpresa na loja Ao longo das próximas semanas também E vale lembrar vocês, manos Que hoje, então, né Foi colocado no cofre O canhão de mão A famosa Digo Como eu havia falado pra vocês No vídeo de ontem E outra arma, então, né Voltou no jogo por uma semana E aparentemente A arma escolhida Dessa vez Pela Epic Games Foi o lançador de granadas Na sua versão de Páscoa, né Chamado, então Lança-ovas E de acordo com os leakers Essa arma voltou, então, né De quatro raridades diferentes Da raridade em comum Até a raridade lendária E olhem só, então, as estatísticas De cada raridade Raridade em comum, né Ali da cor verde Munição, né De foguetes, obviamente Tempo de recarga 3.2 segundos Tamanho do pente 6 E dano jogador 95 Raridade rara, né Mesma munição, é claro Tempo de recarga 3 segundos Tamanho do pente 6 E dano 100 Raridade épica Da cor roxa Tempo de recarga 2.9 segundos Tamanho do pente 6 E dano 105 E raridade lendária, né Tempo de recarga 2.7 segundos Tamanho do pente 6, né Como todas as raridades E dano 110 Então, se você gosta bastante, né De lança-granada Fique ligado Essa arma, né Pelo jeito, voltou no jogo Pra você, né Encontrar no baús e tudo mais E usá-la, então, né Por uma semana Acredito, né Que na próxima semana Assim como a pistola repulsora E assim como o canhão de mão O lança-granadas, né Vai voltar para o cofre Outra arma Vai voltar para o jogo Aí por apenas uma semana Eu, pelo menos, gostei bastante Dessa rotação de itens Que a Epic Games está fazendo Ultimamente aí no jogo Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários Qual item vazado hoje Você mais gostou Que você acha, né Que vale a pena Poupar os e-bucks Esperando ser lançado na loja E também, claro, né Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em alguns vazamentos E novidades Da atualização massiva 15.50 A última atualização Importante dessa temporada Aquele seu amigo, né Que gosta bastante De saber dos itens vazados Tenho certeza que ele vai gostar Aí de dar uma olhada Nesse vídeo aqui Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau